Vamos fazer agora um vídeo mais divertido, reagindo mais uma vez àqueles acidentes que acontecem na hora das pessoas tocando, apresentações. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Tio Ileva Soncelos. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, vocês são demais, o canal tá cada vez crescendo mais. Se esse canal te traz um conteúdo relevante, você gosta, nesse vídeo, um entretenimento, uma risada, considera deixar um like, o botãozinho tá assim ó. É só você pegar o mouse e clicar, ou com o seu dedinho ir lá bater no joinha. Isso o YouTube vê que é um vídeo bom e encaminha para mais pessoas. E se puder, claro, se inscreva para não perder o próximo vídeo. Eu separei mais três vídeos daqueles acidentes que a gente vê na internet. E aqui a gente dá uma risada e também faz aquela análise, né? Claro, porque a gente tem informação de qualidade e vamos fazer aquela análise do que aconteceu e se poderia ter sido... Já tô rindo porque eu vi um aqui, né? Se poderia ter sido evitar. Então vamos começar aqui com esse daqui. Uma orquestra, provavelmente estudante, pessoas jovens, né? Até aqui tudo bem. Não, vou voltar. Eu quero voltar só um pouquinho. Vou voltar de novo tudo. Repara no primeiro violinista, que seria o Spala da orquestra. Olha como o arco, quando bate no chão, levanta um pó de breu. Olha isso. Bom, aqui, ainda bem... Aqui não é problema com o instrumento, né? Mas ainda bem que aconteceu na última nota. Caiu, ficou lá, terminou e tá tudo certo. Ele deve ter jogado com muita força. Porque levantou um breu, faz uma nuvem ali de pó de breu, né? Bom, aqui é engraçado. Não aconteceu nada com o instrumento, ele só... Eu acho que, às vezes, o coitado tava nervoso, né? E acabou na empolgação ali, tocando forte, tava tocando forte ali no final. O arco escapou. Não tem muito o que falar aqui, né? A culpa aqui não é do arco nem do breu. Ali é a técnica que ele tava segurando e o arco escapou, né? Num golpe de arco que ele deu errado ali e aconteceu. O que ele poderia fazer para melhorar aqui? Nada, coitado. Foi só um acidente, né? É treino, né? Estudo pra que não escape mais. Colocar em situação de tocar rápido e forte pra ver se não escapa de novo. É isso. Não tem que... É treino ali de técnica de segurar o arco pra não escapar. Faz parte, né? Acontece um pequeno acidente aí. E aqui não tem muito o que a gente comentar. Vamos lá pro próximo. Violino e piano. Violino e piano. Violino e piano. Escapou a crina. Da ponta. De novo aquele acidente. Igual da menina. Ela tenta tocar, mas não vai, né? E aí o pessoal faz barulho, bate palma, enfim. Bom, aqui é aquele clássico. Aconteceu com a menininha pequena, né? No outro vídeo que eu fiz. Aí sim. Aqui a gente provavelmente tem um problema aqui com a crina, com o arco. E às vezes... Na verdade, nem às vezes. O músico não tem muito como saber. Porque você olha ali o arco, o talão, o botãozinho. Tá tudo certo, né? A ponta, no caso aqui. Como é que ele vai desconfiar que vai pular pra fora? A não ser que o bloquinho já tá saindo. Tem uma saliência ali na ponta. Você percebe que tá saindo já o bloquinho. E mesmo assim o músico mantém. Aí é um descuido, né? Mas se tiver certo... Então aqui ela tava tocando. Num golpe pulou aquela crina da ponta. Lembrando que a crina na ponta e no talão é colocada por pressão. Como vocês viram, saiu. Não se cola nessa região. É pressão através de um bloco. Por isso que o bloco, o arquetier, né? Que faz esses bloquinhos. Tem que ser justo. Tem que ser muito. Com pressão mesmo. Com tamanho exato. Pra que a crina fique firme ali. E não escape como acontece. Aí a coitada ainda... Na verdade ela demorou uns segundos ali pra ela perceber. Ela tentou continuar. Mas aí não tem como você trocar só com a vareta. Sem a crina, né? Então assim. Provavelmente teria como evitar. Uma manutenção do arco. Mas às vezes nem o luthier nem o arquetier. Sabe? Às vezes foi feito o arco daquele jeito. A gente olha. Tá tudo certo. A gente não vai mexer porque tá tudo certo. E de repente escapa. Não tava tão bom. Mas aparentemente estava. Acontece. Infelizmente é um acidente. E é esse. Esse problema é muito comum. Acontece de pular essa crina aí. E não dá mais pra tocar. Não tem o que fazer, né? Próximo. Não, tá tocando. Parece ser uma viola, né? Ok. Ixi. Isso aqui é pior do que a crina, hein? É viola. Deixa eu botar uma viola. É grande, né? Aqui o problema provavelmente é o rabicho. Aí o rabicho, ele dá uma série de problemas. O que acontece? O mais comum entre os rabichos é o rabicho de nylon. O rabicho de nylon, eu coloco uma foto aí pra vocês. Ele, na ponta dele, aonde vai no standard, tem duas roscas nas duas pontas. E ali tem um, como se fosse uma porquinha, mas ela é bem fininha, que segura a pressão na rosca. O que pode acontecer? Essa rosca, com a pressão, ela perde a força. Ela perde a função da rosca. Com o tempo, você desgasta. E aí o rabicho começa a soltar, 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 soltar. Uma hora que solta de uma vez, como aconteceu aqui. E aí, tá tocando, pressão, puxa tudo de uma vez. Porque vai sair standard, vai sair cavalete, vai sair cor, vai sair tudo. Não tem o que fazer. Aí entra naquela questão. Ah, então o rabicho de Kevlar é melhor aqui na situação? Depende. E se o nó não tá bem feito? E se o Kevlar que foi usado, é fraco de estourar. Né? A cordinha ali. E aí? Então assim, pode acontecer com qualquer um. Uma outra possibilidade seria quebrar o botão. Mas aí é muito mais difícil. O botão já tá meio que saindo, ele pula pra fora. Ou aonde ele tá apoiado o rabicho, o botão já está trincado. E aí acaba estourando. E essa possibilidade pode acontecer? Pode, mas é mais rápido. Aqui, se eu fosse apostar, rabicho. Aqui provavelmente não quebrou nada o instrumento. É só realmente estourou o rabicho, ele soltou. Vai ter que substituir o rabicho ali no standard. Coisas que acontecem, normal. Inclusive essa semana aqui na TV eu troquei. De um balancelo aqui, o rabicho tava soltando, soltando, soltando. Tem que trocar o rabicho, porque a rosca perdeu. Não tem que fazer. Troca-se o rabicho. Aí pode pôr outra. Aí tem várias opções, vocês sabem disso. Põe outro, monta o instrumento e resolveu. Não tem um problema com isso não. Tá bom? Então aqui foram três vídeos aí de acidentes. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu tento trazer vídeos diferentes pra ver se vocês gostam, pra ver se tem uma boa aceitação. Aqui, coitado, escapou a mão do ar. Não tem o que fazer. Aí, escapou a crina, realmente não é culpa da menina. E aqui também não. Estourou ali o rabicho, provavelmente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou parar por enquanto com esses tipos. Se vocês gostarem muito, pedirem muito esses tipos de vídeos. Com mais entretenimento, mais legal. E eu explico também. Aí deixa no comentário que eu trago mais. Tá bom? Vai aparecer agora aqui no próximo vídeo, aqui pra se inscrever. Até mais!